Bem-vindo todos, vejo um ou outro rostinho se achegando agora, são bem-vindos, vejo um ou outro rostinho que já é de casa, bem-vindo igual, hoje como já vivemos, é o momento da Santa Ceia, é o momento da comunhão, espero que você tenha renovado os seus votos, tua aliança, tua fidelidade com o bom Senhor, e sairemos daqui mais muito, mais muito melhor do que chegamos, amém gente? É ou não é? Não é verdade? Mas muito melhor do que chegamos, né? Quando a gente aprende a voar esse andar mais alto, de abandonar a obrigação e viver a devoção, irmão, a coisa muda de cena, não estamos aqui contrariados porque o pastor falou, venha, não, não é porque o obreiro foi lá e falou, mas eu não saio da porta antes de você se ajeitar, não, a gente veio e foi no amor a Jesus, amém? Bom, nós já estamos em uma série de mensagens, que é sobre a armadura de Deus, já estudamos a lição 1, a 2, a 3, a 4, se perdeu alguma lição por algum motivo, procura o obreiro na recepção, a tua lição está lá, se você perdeu, quero que você tenha ela completinha, não perde nada, 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 e se pode, é óbvio que eu quero vê-lo completinho, presencialmente, para ser essa bênção que já está sendo, mas alguém que vai se achegando agora, eu vou entregar uma cartela como essa, leva lá o obreiro, por favor, se você ainda não tem, você vai receber uma cartela como essa, e a ideia é você preenchê-la, à medida que o estudo acontece, entende? Então, estudamos sobre o capacete, é o assunto de hoje, você vai completar lá o capacete, estudamos a espada, você vai receber a espada, e assim, vamos seguindo, e até o término das lições, o teu personagem vai estar todo equipado assim, irmão, ó, e espiritualmente falando, que seja também a tua história, né? Vou ser blindado aos ataques do bicho, e eu quero ouvir daqui o seu amém, né? Blindado, não é que o bicho vai parar de atacar, porque ele já é perdido, já eternamente, ele vai continuar querendo atacar, mas é sua posição de cristão, se defender, né irmão? Lá vai quebrar o bicho, não vai dar bom não, porque o Todo-Poderoso está protegendo você, e está protegendo a mim, amém? Bom, hoje é a lição número 5, você já sabe qual é a de hoje? É o capacete da salvação, tá pronto? Todo mundo recebeu a lição? Que jóia, vamos lá! O capacete, é uma arma de defesa, com finalidade de proteger o que, irmão? A cabeça do soldado, na armadura de Deus, esse capacete, é a arma que protege o que, gente? A nossa mente, contra todos os dados do diabo, acesso desejado pelo inimigo, Então, uma área que o inimigo deseja atacar, qual é, pastor? Qual é? É a mente, deseja atacar a mente, eu não sei se você já viu manifestação demoníaca, eu não sei se você já viu alguém incorporar demônios, não sei se você já viu a pessoa manifestar, é a palavra que a gente usa, né? Manifestar. Tem alguns tipos de manifestação demoníaca, que é um pouco diferente, a manifestação não se dá muito no corpo, ela se dá mais no campo da mente, não sei se você já viu coisa parecida, então, o maligno toca na mente dela, de alguma forma, e ela fica meio boba, então, as suas ações, suas atitudes, sua mão, seus pés, ficam, e é igual uma marionete, ele vai controlando ali, na central de comando, que é o nosso cérebro, os nossos pensamentos, e faz com que a pessoa faça coisas, que depois ela nem se lembra que ela fez, o que na verdade, nesse caso, ela está sendo controlada na mente. Pessoas que às vezes vira para o cônjuge, e começa a falar poucas e boas, o maligno controlando a mente, e depois, claro, que vem arrependimento, porque não foi ela falando, foi o maligno, né? Prosseguindo. Muitas vezes, o inimigo sopra aos ouvidos dúvidas, em relação ao amor de Deus por nós, e também quanto à nossa salvação. Vale você lembrar sobre o filho pródigo, né? Diz a Bíblia que ele saiu da casa do pai, de alguma forma, o maligno sugeriu na cabeça dele, sai da casa, sai da casa, você vai viver melhor fora da casa, saia, 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 e chegou uma hora que o filho fez o quê? Saiu. Ele foi tão atormentado que ele saiu. Conhecemos a história, fora da casa do pai, a vida dele ficou melhor? Se arrebentou, irmão. Diz a Bíblia que ele chegou ao cúmulo de disputar comida de porcos. Não sei se você já foi lá do sítio ou da fazenda, mas o que eles chamam comida de porcos, é lavagem, né? É aquela mistura, é aquele... Hum, meu Deus, não vou nem falar dessas coisas nessa hora, mas é aquele fuso, é aquela mistura. Olha que declínio de homem de Deus, de filho de um grande fazendeiro, de alguém que tinha tudo na vida, agora estava disputando comida de porcos. Mas ele caiu em si, e ele disse, está errado isso aqui, eu voltarei para a casa de meu pai. E o pai o recebeu de braços abertos. Não sei para quem vale, viu? Guarda a tua mente. Eu falo até para alguém que pecou. Eu falo até para alguém que saiu da casa do pai. Eu falo até para alguém que se envergonha. Talvez ainda venha aos cultos, mas venha envergonhado. Vai ver, está ali até escondido, aqui nós temos coluna. Vai ver, a pessoa gosta até da coluna, como quem diz, aqui ninguém me vê. Para que saí com essas flechas da maldade. Se você já falou com o Senhor a respeito do seu pecado, o pecado foi perdoado. Você não está devendo mais nada. Você é ficha limpa. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. É ou não é, irmão? Então proteja a sua mente. Proteja. O capacete do soldado romano, ele tinha uma alça de fixação de couro, para mantê-lo firme, mantê-lo no lugar. Dessa forma, o soldado ia tranquilo para a batalha, com a certeza de segurança, com a certeza de que aquilo não ia cair. Assim também é na nossa vida espiritual. Precisamos ter a certeza e segurança, sobretudo, acerca do que, irmão? Da nossa salvação espiritual. Qual é o nome inteiro do capacete? Capacete da salvação. Então, quando você tem confiança na salvação, quando você crê que você já está salvo em Cristo Jesus, você então alcança esse capacete. O maligno não vai lançar flechas, o maligno não vai te tapear, o maligno não vai te enganar. Por que que não vai? Porque você sabe, sabe que você é salvo em Cristo. Lembre do que diz lá em Marcos 16, né? Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Então, a Bíblia fala sobre salvação. Se porventura alguém ainda não tem essa certeza, se porventura alguém ainda não desceu as águas do batismo, pois desce. Já está bem na hora da gente programar o próximo batismo. Se é sua vontade, já vai dando o nome lá na recepção. E em breve a gente vai marcar e ajudá-lo a ter também essa certeza da salvação. Não leve isso na brincadeira. Isso é real. Chegará um dia em que Cristo resgatará a sua igreja. E aquele que será, aquele que está salvo, aquele que crê no Senhor, estará eternamente ao seu lado. E você diga amém, né irmão? Você crê na salvação? Você crê que o Senhor preparou para nós moradas celestiais? Pois é, irmão. Oh, irmão. A Bíblia diz que lá não tem choro e nem dor. A Bíblia diz que lá não vai ter nada disso não. Não vai precisar nem da luz do sol, porque o próprio Deus iluminará tudo. Olha que Deus poderoso é o nosso. Senhor, as ruas são enfeitadas de ouro e de cristal. Olha o lugar que Deus preparou para a gente. Você diga daí, eu vou lá, eu vou para lá. Em nome de Jesus, me dê essa alegria como pastor de ver todo mundo e mais um tanto lá. Continuando, né minha irmã? E glória a Deus. Certamente, não é à toa, esse instrumento ser chamado de quê? Capacete da salvação. Leia ali o grife comigo. A nossa mente deve ser inundada com essa grande salvação. E assim, estaremos guardados desse ataque maligno. Então, a nossa mente tem que estar inundada, tem que estar cheia das coisas do céu, para não haver espaço para outra coisa. É igual lá um celular que às vezes reclama espaço cheio, não é bem assim? E você diz, mas eu quero tirar uma foto. E ele está te proibindo porque acabou-se o espaço. É mais ou menos assim, encha a sua mente das cores de Deus, das coisas sagradas. Ô irmão, a gente não é daqueles que proíbe televisão. Tem algumas religiões que proíbem. Não vou dar muito detalhe, mas você sabe do que eu estou falando. Mas irmão, mesmo que tenha TV, mesmo que tenha lá o computador, mesmo que tenha a internet, mesmo que tenha um zap zap, eu sabe lá o que mais. Escolha o que você vê. Escolha o que vai encher o teu HD chamado mente. Não fique enchendo de porcaria, não. Tem certos programas de TV que não é bom você ver. Não vou dar nome, não, que vai ser deselegando a minha parte. Mas é melhor você desligar a TV da parede e fazer outra coisa. Vai rolar na grama com o cachorro. Vai rolar lá no play com a criançada. Vai ler um livro. Vai, sei lá, Carpinho Quintal. É melhor do que certos programas por aí, irmão. Não enche a tua mente coisa ruim, não. E a melhor forma, eu leio uma frase que eu achei bonita. Não sei quem disse pra dar os tributos. Mas olha só. A melhor forma de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora, e manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. É manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Então, se a mente está cheia das cores de Deus, não haverá espaço para as coisas do bicho. Você diga amém, né? Encha a sua mente das cores de Deus. Leva um filme. Tem filmes tão bons aí, vai ver, você nem sabia. Aí mesmo na nossa recepção, tem filmes bons, irmãos. Ah, sabe uma coisa que eu gosto também? Vou te confessar. Eu já sou quarentão, você sabe disso. Tem 41. Esse ano é o ano do 42. E com rostinho 18. Meu, muito obrigado pelos comentários. Irmão, mas vou te confessar. Eu gosto de ver desenho bíblico, irmão. Puxa. Eu gosto de ver a história bíblica em desenho. Porque tem que ser uma linguagem mais esmiuçada para os pequeninos. Irmão, eu já aprendi tanto com desenho de criança. E vai ali num linguajar bem claro para a criançada entender. E eu já me vi, vou confessar. Mesmo sendo 41. Chorando vendo desenho de criança. E vendo ali, Jesus, eu não tinha visto isso. Eu não tinha olhado assim. Eu não tinha pensado assado. E Deus tratando com a gente ali. Pastor, onde eu acho desenho de criança? Nem te conto. Aqui mesmo, irmão. Você saindo ali no balcão, já tem. Faz sessão da tarde com a criançada. Entenda? Não faz. Você vai ver que coisa boa. Encha a tua mente de coisas do bem, irmão. De coisas do alto. E coisa que não é do alto. Ah, não tem espaço no HD para isso aí, não. Como diria o linguajar jovial. Fala com a minha mão. Tem tempo para essas coisas, não. Continuando. Ali na nossa lição tem um capacete. Eu não sei se na tela tem também. Tem, né? Na tela você ali também observa. E é assim que deve ser. Vamos lá no topo. No meio da lição. Grifo é lugar que eu sugiro você ler comigo. Vamos junto? É preciso proteger a mente com a certeza do amor de Deus. Que foi capaz de nos dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, sofrendo a horrível morte de cruz. Então, proteger a mente. De que forma? Saber quem você é em Cristo. Saber que você é filho de Deus. Saber que você é amado por Deus. Volto a dizer. Mesmo que você tenha pecado. Mesmo que você tenha falhado. Bom seria você não ter pecado. Bom seria você não ter caído. Bom seria você não ter se sujado. Mas existe perdão. Existe salvação para os nossos pecados. E essa salvação foi entregue através de Cristo. Então não deixe o maligno bombardear sua mente. A lição então é em torno desse assunto. Mantenha sua mente protegida pela palavra de Deus. Que nos garante o que irmão? A salvação. Eu vou lhe dar lição extra. Três assuntos que o maligno bombardeia a mente. Aqui é uma lição extra, né? Você que vê e você vai ganhar uma lição extra. Primeira é o engano. O maligno age, irmãos, tentando enganar as pessoas. Enganou a Eva. Enganou o Adão. E até hoje ele continua agindo, enganando as pessoas. Tentou enganar o Cristo. Transforme estas pedras em pães. E continua tentando enganar as pessoas no dia de hoje. Engana homens casados. Pensando que a mulher já não é a mulher para ele. Aí ele fica enfeitiçado. Aí vai em busca de outra mulher. Aí pensa que a mulher dele não é a mulher boa. Aí pensa que casou errado. Tudo engano do maligno. Valorize a mulher da tua mocidade. Valorize a mulher que, em aspas, ralou com você lá no começo. Vai ver, não tinha nem mesa para almoçar. Vocês sentaram nas primeiras refeições no chão, segurando a coisa no colo. Entendem o que eu estou falando? Valorize a mulher da tua mocidade. Ou o homem também. Aquele que ralou contigo lá no começo. Vai ver agora, está numa situação confortável. Vai ver hoje, pode escolher a mesa que você vai sentar para comer. Mas lembre das suas origens. Lembre de onde você saiu. Eu bem lembro, irmão. Graças a Deus, eu tive pessoas boníssimas que cruzaram o meu caminho. Mas as minhas primeiras refeições, depois de casado, foi colocando o prato no colo. Não tinha mesa ainda, não. A minha mesinha lá, para poder colocar as coisas em cima, era a caixa do fogão. A gente deitou ela, ou a caixa da geladeira, e fez ali de uma mesa. Por uns diazinhos ficou assim. Graças a Deus, hoje eu já tenho minha mesinha. Amém? Graças a Deus, hoje eu já tenho isso, já tenho aquilo. Mas não perde suas raízes não, crente. Não perde não. Não deixe o maligno usar de engano. Lembre de onde você saiu. Diga aí para o vizinho, lembra de onde você saiu, viu? Lembre. Não perca as raízes não. Não seja enganado não. Aí tem gente, irmão, que começa a se achar o último biscoito do pacote. Começa a se achar, não, agora eu faço pá da raça o site. O maligno já te enganou. Que coisa, né, irmão? Um segundo ponto. Comodismo. Tem aquele outro que é mais descansado. Tem aquele, ah, vendendo almoço para comprar jantar, está bom demais. É descansado. Cuidado, isso aí também é maligno. Não deixe isso aí entrar na tua mente, não. Você está bem? Obrigado. Amém. Mas pode melhorar? Melhore. Pode estudar um pouquinho mais? Estude. Pode crescer um pouquinho mais? Cresça. Pode comprar o terreno do lado para largar a casa? A casa ainda é pequenininha? É meia água? Mas você tem planos de fazer a outra metade da água? Se é que assim se chama, não é? Você tem planos de completar o telhado? Pois vai, irmão. Bate lá na pó do vizinho. Tarde, vizinho. Vim aí que tem uma placa de venda no teu terreno. Pois é, vizinho. Tem um real, não. Deus me falou que eu vou comprar isso aí. Amém, velho? Hoje, aqui, agora não tem um real, não. Irmão, eu já vi pessoa comprar coisa. Olha, só pode ter sido a mão de Deus. Você já viu caso assim? Só pode ter sido Deus, irmão, no negócio. E você crê que Deus está com você ou não? Então, eu lhe entrego bênção. Deus te abençoe, viu? Vai dar gente completando a casa agora, que vai ser uma beleza, né, irmão? E convida a nós quando inaugurar a área gourmet, viu? E se eu levar o obreiro Paulo, você põe água no feijão, que o irmão come bastante. Mas, eu acho que tem mais gente aqui que come bastante. Acho que o pastor Gilmar também come muito. Entreguei os pontos. Então, engano, comodismo e outra coisa, dentro disso, a religiosidade. Tem gente que entrou na mente dela a religiosidade. Ela já não faz mais por devoção. Ela faz no automático. E Jesus reprovava isso, irmão. Ele via os fariseus fazerem as coisas, mas já não fazia com amor. Já não fazia com paixão. Já fazia pela religiosidade, pela obrigação. São alguns pontos extras aí da nossa lição. Vamos ler ali o versículo, separei dois, para a gente ler junto. Vamos lá? Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai. Qual é o grande amor? Que fôssemos chamados filhos de Deus. É isso aí que tem que entrar na tua mente. Deus deu a oportunidade de você ser chamado filho de Deus. Não aceite outro nome. Não aceite qualquer outra história. Você é filho de Deus e ponto final. Ah, seu sabe lá o quê? Tem pessoas que até fazem xingamentos, né? Ou seu, sei lá. Não vou nem repetir aqui que tem nomes feios por aí. Você não é nada além de um filho de Deus. Amém, gente? Que coisa linda. Vamos para o segundo texto? Vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha aí, irmão, Deus amou a gente quando a gente estava todo no tremendal de lama. Quando a gente ainda estava praticando os piores pecados. Deus já nos amava. Imagine agora, você que já está lavado, remido pelo sangue de Jesus. Se Ele te amou quando você estava na sujeira. Se Ele te amou quando você ainda estava no pecado, no tremendal de lama. Veja lá agora, que você está limpinho, limpinho, limpinho. Claro que Ele te ama, irmão. Ele continua amando como sempre. Eu gosto de uma história bíblica, que é a de Jonas. A Bíblia diz, vou comentar aqui em dois minutinhos. Que no capítulo primeiro, Deus chamou Jonas, para ele ir para onde, irmão? Para Nínive. Só que Jonas não estava muito bem com Deus, não. Ele não obedeceu a Deus. Em vez dele ir para Nínive, para onde ele foi, irmão? Ele foi para Tarsas, foi para outra direção. Mas se você ver o capítulo primeiro de Jonas, depois confira. E for comparar com o capítulo três do mesmo livro. Você verá que Deus volta a chamar Jonas no capítulo três. Com o mesmo amor que chamou no capítulo primeiro. Entre um e o três, o Jonas fez feio. Ele fugiu da presença de Deus. Você conhece a história. O barco começou a ser agitado pelas ondas. Foi ou não foi? Jogaram Jonas para fora do barco. Aqui tem um Jonas, mas Jonas do bem, né? Aí jogaram Jonas para fora do barco. Veio um grande peixe. Foi ou não foi? Veio um grande peixe. E o Jonas ficou dentro das entranhas do peixe. Quanto tempo? Três dias e três noites. Aí Jonas foi devolvido do ventre do peixe. E quando Jonas foi devolvido das entranhas do peixe, diz a Bíblia no capítulo três de Jonas, que Deus voltou a falar com Jonas. Jonas, Jonas, eu quero que você vá para a Nínive. Aí ele foi. Aí ele foi. Que menino obediente, né? Mas que menino obediente. Aí ele foi, irmão. Mas tenha-se comigo. O Jonas não estava no paletó, elegante, cheiroso, bem arrumado, bem penteado. Não, irmão. O Jonas estava com a fragância. Cheirou de peixe. Irmão, ele estava... Você já entendeu o mistério, né? Ele não estava nas suas melhores condições. E Deus continuou dizendo, Jonas, é você, viu? Eu quero que você vá para a Nínive. Você entendeu a lição? Às vezes você não está na sua melhor performance. Ah, Deus continua amando você, irmão. É Deus na coisa, né, irmão? Porque às vezes me perdoe, a gente dá tanta barbeirada. Não é? Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, a gente estava rodado. É ou não é? É, mas uma coisa eu lhe falo, viu? Não sei se você está na sua melhor performance ou não. Deus te ama muito. Oh, glória a Deus. Demais, irmão. O que mais? A salvação do Senhor, precisa ser o alvo principal da nossa vida. E então viveremos, não mais centrados nas coisas desta vida. E sim, com os nossos olhos no alto. Aguardando no Senhor. Quantas pessoas no mundo vivem sem esperança e sem a promessa de uma salvação. Que vida miserável deve ser, viver sem esperança no mundo. De não ver, irmão, a tão grande salvação. Um texto extra, abra, primeira carta aos textos alonicenses. O capítulo é o 5. O versículo é o 1 e o 2. Anote esses textos extras. Faça flechinha aí na lição. Para quem vai acompanhando de longe, aqui na igreja, eu entregue uma lição impressa. Para a gente poder aproveitar bastante o encontro. Se porventura você vai de longe, vai aí anotando, vai compreendendo junto. Primeira carta aos textos alonicenses, capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, leia comigo gente, virá como ladrão de noite. Então estamos falando hoje sobre o quê? Sobre o capacete da salvação. Não posso deixar de falar sobre a salvação. Não leve a fé no oba-oba não, irmão. Não leve a sua vida espiritual no oba-oba não. Isso não é conversa de pastor. Isso não é conversa de igreja, querendo colocar medo nos seus membros. Não é não. Isso é real. Um dia o Senhor virá e levará a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para as mansões celestiais. E depois não me fale, ah não, minha igreja era fanfarrona. Meu pastor então nem se diz, nem se fala. Nunca pregou sobre isso. Se eu estiver por perto, eu vou com a mão na cintura e bater o pezinho e falar, mas tu é mentiroso, hein rapaz. Falei sim. Aí se tiver um outro passando, aí eu pergunto ainda, escuta, eu falei ou não falei? Vixe. É discurso sério. A salvação, ela é real. Leve a tua vida com Deus a sério. Mas não leva para agradar pastor, ah, pastor B, pastor C. Não, esse voo é baixo. Leve a sério para você um dia morar eternamente com o Senhor. É aí que é o certo. E você diga graças a Deus, né? Vamos para a última coluna. Já estamos terminando, viu? Lá no topo da última coluna. Não é triste ver irmãos tentando se consolar com muitas coisas e esquecendo do Pai das nossas almas. A nossa consolação não deve ser as coisas do presente século, pois todas essas coisas passarão. Muitas vezes nos atribulamos demasiadamente por causa de relacionamento, ainda que cristão, trabalho, estudo e outros. Acabamos esquecendo que a nossa única consolação vem da onde, irmão? Vem das mãos de Deus. Mais uma lição extra, Mateus 6, verso 25. O que é que diz pastor? Estamos falando sobre preocupações da vida. Toma cuidado, vamos lá, para ninguém se perder. Estamos falando hoje, qual é o tema de hoje, irmão? O capacete. Então toma cuidado com as coisas que entram na sua mente. Agora falaremos sobre preocupações da vida. Agora falaremos sobre ansiedades. Irmão, quem nunca sentou para reavaliar as finanças que atirem a primeira pedra? Quem nunca sentou em casa para falar a respeito das continhas? Quem nunca fez isso? E às vezes preocupado e pensativo. Meus pais eram bancários, já te contei isso um dia. Meu pai aposentou-se no Banco do Brasil, minha mãe aposentou-se na Caixa Econômica. Então esse era o universo deles, eles dominavam essa parte aí econômica. Mas nada impedia. E de vez em quando estavam eles sentados, fazendo as anotações. E hoje, irmão, eu confesso e penso, hoje eu tenho dois meninos. Meus pais tiveram quatro. E eu penso, Jesus, eles sabiam do negócio. Queria quatro filhos, quatro escolas, quatro merendas, quatro uniformes. Quatro bocas. Jesus. Mas fazia e pensava e tinha essa expertise. Eu volto agora para os dias de hoje. É normal, irmão, acho que você já deve ter feito isso. Faz parte até de uma organização. Mas não deixa isso penetrar a tua mente e deixar você a flor da pele. É o que eu leio agora. Mateus 6, 25. Se delicie nessas palavras. É isso que tem que entrar na tua mente. O que diz? Por isso vos digo. Não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós. Homens de pequena fé, é cajadada logo cedo. Não andeis, pois, o que diz? Inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. 33, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça. Leia comigo. E todas essas coisas, vos serão acrescentadas. O 34 é a cereja do bolo, vamos lá. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. Puxa vida. Jesus aqui, veio direto ao ponto, não é irmão? Agora eu pergunto, quem é que nunca, permitiu, entrar na mente esse tipo de preocupação? Quem é que nunca permitiu, a ansiedade bater no peito? Aquela hora que ela está fazendo as continhas, e vem aquele aperto de alma, não vai dar. Ai meu Deus. Principalmente quando vem despesa extra. Puxa. Vem lá uma despesa, outro dia, acho que foi o irmão Elton que me falou. Precisou ajeitar o carro, já vai uma tacada no dinheiro ajeitando o carro. É motor, é pá, 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 pá. E já vai um tanto. Deus te abençoe, nada lhe falte, viu meu irmão? E vai ver alguém igual. Vai ver a máquina, já está, já não está batendo direito. Você está batendo nela e ela não está batendo a roupa direito. Pois é, outra despesinha que você não estava programado. Mas você recebe uma benção, irmão? Nada te falte, viu? Há um Deus no céu cuidando da gente, irmão. Há um Deus no céu. É isso aqui que tem que entrar na nossa... Você entende o discurso, sim ou não? É isso que tem que entrar na nossa mente. O problema existe, existe. Mas existe um Deus criador e amor que está cuidando de nós. Ah, quanto a mim deu. E aplauda Jesus e diga obrigado Jesus. E você diga glória a Deus. A lição é tua, depois você lê na íntegra, mas o rumo do assunto é esse aí. Toma cuidado, qual é o tema? Do que entra onde, irmão? Na mente. Toma cuidado. Às vezes entra também pensamentos críticos. Tem gente que tudo critica, tudo não está bom. Tem que cuidar disso aí. Eu acho que alguma coisa nesse universo é bom, por favor. Diz a Bíblia, quando Deus criou tudo, você vê o padrão de Deus. Deus criou uma coisa, aí a Bíblia diz, viu Deus que aquilo era bom. Aí Deus criou outra coisa, viu Deus que era bom. Caramba, tem gente aí que nada está bom. Tem ou não tem? Nada está bom, irmão. Meu Deus do céu. Se tem o ar, vai ver a pessoa diz, hoje está frio. Você quer que desligue? Eu acho que não. Você entende? Pessoa que nada está bom. Toma cuidado do que entra na tua mente. Que entre só coisa boa de Deus, irmão. Que entra palavra de esperança, palavra de fé. Já te dei recomendação de filmes e desenhos, livros, irmão. Te recomendo mais. Puxa vida. Tantas coisas boas dá de você fazer. Hinos. Coloca hino para tocar. Você está lá fazendo a faxina na casa, irmão. E os hinos estão lá entrando coisa boa para dentro da tua casa. Você entende? Entrando coisa boa aqui dentro. Escolhe os hinos, assim sabe, no dedo, na mão. Escolhe aqueles hinos que levam a tua alma para cima. Seja adorando, celebrando, ou talvez até dando lá uns embalos, dançando. Escolhe esses. É isso aí que tem que entrar aqui, irmão. É isso aí. E eu duvido se a coisa não vai. Abençoa teu vizinho aí e diga, vai longe mesmo. Em nome de Jesus. Vai longe. Vamos lá, obreiros, entregue lá o capacete. Você recebe é hoje. Aqui é assim. Matou a cobre e mostrou o pau. Você já recebe o capacete agora. Tudo bem? Já coloca aí no teu personagem. Enquanto você faz isso, eu vou despedir ali de quem vai acompanhando de longe. Tudo bem? Posso aqui? Deus te abençoe, viu? Que bom, a mensagem chegou aí para você. Vai ver alguém de supetão, achou, olha, opa, estou ao vivo, ao vivo. Vou clicar. Olha isso, você chegou aqui. Que legal, né? Eu tenho assim, um apreço pela tecnologia e eu sei que isso aí pode ser usado para o bem. Tem gente que usa aí, é a Dark Nuvem, sei lá que nome é. É o lado negro da internet. Mas tem um lado bom. Olha aí, ó. Você talvez, aí tomando o seu cafezinho, não vou nem passar a vontade para os irmãos aqui, né? Vai ver, você ainda de par das cobertas e você recebendo a palavra da fé. Olha que coisa boa. Agora, que esse alimento possa te levantar. Que esse alimento possa trazer aí a força, a sustância que você precisa. Se você é aqui do entorno da cidade de Blumenau, eu convido você para vir presencialmente. É um convite que eu te faço. Nós estamos nessa série, a série ainda tem conteúdo para frente. E vai chegar um dia que eu vou lhe falar sobre a formatura. Quanto a você de longe, talvez você diz, pastor, se eu estivesse no templo agora, eu iria ofertar, eu iria dizimar. Eu quero que essa obra continue. Aparece aí na tela o nosso endereço, como vai aparecendo aí agora na tela, o nosso zap pastoral e o pix, que é a ferramenta do momento. Tira a foto, printa a tela, aí você faz, ou faz agora já, não é? E envie a sua colaboração. Seja oferta, dizimo. Se Deus lhe toca, amigo, não deixa isso para depois, não. Se ele lhe toca, bate continência e é assim que se faz. Tudo bem? Vamos despedir do amigo em casa, aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. E sabe, amigo, longe de pensar que esses bombardeios de mente vêm apenas para crentes novatos, sabe? Só para bebês na fé. Isso aí não é bem assim não, viu? As pessoas que são antigas, pessoas que talvez já tenha lá vários anos de crente, vários anos de igreja, congregando, ou fundou a igreja, ou sabe lá qual comentário semelhante? Eles também são bombardeados na mente. O maligno tenta A, B, C, D. Já lhe falei algumas vezes nessa série de que ele é tentador. O método de trabalho dele é por tentativas. E eu rogo, amigo, que a tua mente esteja guardada, protegida de todo o ataque malandro do maligno. Tudo bem? Eu oro e completo. Pai querido, obrigado por essas lições. Obrigado pela lição de hoje. Eu oro inclusive por este amigo, por esta amiga, para que a mente dele também seja blindada, seja guardada de todo o ataque do maligno, seja no corpo, na alma, no espírito, seja inclusive na mente. Guarda, meu Senhor, a mente deste meu irmão e que ele seja blindado no nome de Jesus. Rogo bênção para a glória de Deus. Amém. Amém? Guarde a lição de hoje no teu coração, viu? É isso que Deus está tratando conosco como igreja. A nossa mente precisa ser guardada e protegida. Nosso endereço em Blumenau aparece na tela também. O Amazonas 455 no bairro Garcia. Seja morando aqui ou fazendo um passeio, venha nos visitar, você será muito bem-vindo. E por último, antes de dar o tchau, apareça aí na tela o nosso QR Code, né? Porque a partir dele você pode também entrar em contato conosco aqui de Blumenau. É a nossa lista de amigos do WhatsApp. Seja pedir uma oração ou simplesmente querer ficar informado das notícias daqui de Blumenau. Simples assim. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima lição ainda da Armadura de Deus. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. trademarkais. Transcrição e Legendas Péu. item Legenda por Sônia Ruberti